Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Bárbara e eu sou o Joaquim E agora estamos em Nice e vamos pegar o trem para Mônaco Isso mesmo, antes, curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal para não perderem nenhuma informação de viagens Estamos na estação de trem Nice Ville, vamos pegar o trem agora para Mônaco descendo lá em Monte Carlo O trajeto dura cerca de 25 minutos e a passagem custou menos de 5 euros por pessoa Então é bem fácil esse trajeto daqui de Nice para Mônaco E chegamos em Mônaco, oficialmente aqui é chamado de Principado de Mônaco Porque é uma cidade-estado soberana, é o segundo menor país do mundo, só perde para o Vaticano A língua oficial aqui é o francês e apesar de não fazer parte da União Europeia, aqui a moeda oficial é o euro Mônaco fica no sul da França e a forma mais rápida de chegar aqui é a partir de Nice Então vocês podem descer no aeroporto de Nice e vir para cá Ou até mesmo se hospedar em Nice e passar um dia aqui vindo de trem como nós fizemos E Mônaco é um Principado, o príncipe aqui é o Alberto II E estamos aqui bem na frente do Cassino Monte Carlo Que é um dos pontos turísticos mais visitados e mais famosos aqui de Mônaco E aqui na frente tem um jardim que é maravilhoso, vale super a pena visitar e tirar várias fotos Música Aqui nessa praça a gente consegue ver o Café de Paris, que é bem famoso. Logo aqui ao lado tem o Cassino, o Cassino Monte Carlo, que é um dos locais mais conhecidos aqui de Mônaco e do lado de cá temos o Hotel de Paris. E aqui atrás temos o Hotel de Paris, onde foram gravadas as cenas do filme Monte Carlo, o filme com a Selena Gomez e também aqui na cidade tem várias Ferraris e vários carros de luxo. Tchau, tchau. 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 E aqui nós temos uma das pistas do circuito de Fórmula 1 de Mônaco e nós vamos agora visitar aqui a coleção de automóveis do Príncipe de Mônaco. E aqui nós temos a coleção privada do Príncipe aqui de Mônaco com vários itens automobilísticos também da Fórmula 1. Então vejam aqui tem a coleção de capacetes, inclusive tem um capacete que o Ayrton Senna deu para o Príncipe. está aqui autografado, tem também aqui uma imagem, foi uma escultura feita com o rosto dele, bem interessante. Tchau. 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 E depois de subir toda a colina ali, foi bem cansativo. Chegamos aqui no Palácio de Mônaco, que é o Palácio do Príncipe de Mônaco. E aqui tem vários prédios no estilo histórico, no estilo mais antigo. É um lugar bem bonito aqui para tirar fotos, fazer vídeos. Gostei muito. E bem próximo ao Palácio do Príncipe tem a Catedral de Mônaco. Vamos visitar agora uma catedral do século XIX. E o casamento da Princesa Grace Kelly aconteceu aqui na Catedral. 1956. E ela, inclusive, está enterrada ali dentro. E outra atração turística bem famosa aqui em Mônaco é o Museu Oceanográfico. Tem várias exposições e vejam que prédio imponente. Está em uma localização aqui também próxima à Catedral. E tem um parque aqui ao lado. Olha, gente, aqui tem uma explicação do que tem em cada um dos andares aqui do Museu Oceanográfico. Então a gente vai começar aqui nos andares menos um e menos dois, que tem o aquário. Mas também tem algumas exposições aqui. Missão Polar, tem vários espaços específicos com exposições especiais. Então vamos lá. Missão Polar, tem vários espaços específicos com exposições em Mônaco. E agora nós estamos aqui na parte externa do Museu Oceanográfico. E, gente, olha isso, que coisa mais linda! Tchau, tchau! 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 E aí Tchau! E uma curiosidade é que o príncipe Alberto I, príncipe aqui de Mônaco, lá no século XIX, ele era um explorador dos oceanos. Então aqui tem uma exposição mostrando, então, alguns dos objetos utilizados nas expedições, em barcações, em barcações também, bem legal. Tem até aqui um prédio em formato de navio, de barco, que a gente pode explorar lá dentro também. E aqui tem um terraço com algumas esculturas de ursos polares, bem legal, e uma vista incrível do mar Mediterrâneo, gente! Vejam que lindo aqui! Tem, inclusive, também alguns binóculos para quem quiser ver bem distante. E dá para ver aqui um pouco da cidade também. E aqui no final do museu tem uma lojinha, tem vários produtos relacionados a esse tema, inclusive alguns bichinhos de pelúcia. Esses aqui, a maioria, estão custando R$ 13,90. Tem alguns livros também. Ó, tem vários outros. Ó, essa tartaruguinha pequena está R$ 11,90. Então, várias lembrancinhas, tem garrafas, xícaras. Ó, essa garrafa aqui está R$ 29,90. E essa menor, R$ 12,60. E as xícaras, vamos ver. R$ 10,00. Lápis. Ó, esse modelo legal também. Bem bonito. Roupas também. Ó, para vocês terem uma ideia, esse suéter está R$ 69,90. E as camisetas, vamos ver. R$ 27,00. Coisas para casa também, almofada, abajur. E aqui, a gente pode ver que o Museu Oceanográfico fica na encosta da colina e tem uma visão muito bonita. E aqui na cidade tem várias fontes, assim, de água potável, que a gente pode encher a garrafa de água, lavar as mãos. Só que tem que ficar rodando, ó, tem que ficar girando, porque se parar de girar, a água para. É bem interessante. E, ó, gente, aqui tem essa moldura que dá para a gente tirar uma foto, pegando ali o mar, os barcos também e a outra parte alta da cidade. E Mônaco é um principado. E aqui atrás. Mônaco. E logo aqui do outro lado. Ah, desculpa, eu vou dar errado. Vamos lá, para cá? É, mas eu pensei... Gente, aqui no oceano é... Gente, aqui o oceano é enorme. Não, oceano não. Museu Oceanográfico. Tá. E aí, ó, gente.